Eu sou a Sol Principal, eu sou artista plástica, o meu objetivo é sempre te motivar a fazer arte. E o Ballet Journal, ele te ajuda a sair dessa situação de simplesmente estar ocupado para ser uma pessoa mais produtiva, de maneira criativa. Eu tenho vários, gente, vários. Ó, essa aqui é a 2023, a minha palavra do ano, a minha legenda, ó. Um índice, eu coloco o assunto da página e coloco as páginas para que eu possa encontrar com facilidade. Por que ele é diferente de Planner? Por que ele é diferente de todo o resto? E vai te ajudar também a planejar o futuro, pensar no presente, registrar o passado, como eu falei para vocês. Faz as metas e nunca mais lembra delas. Não, aqui a gente vai acompanhar e a gente vai ver como fazer isso. E aí E aí E aí E aí Obrigado.